A unidade prisional do Puraquequara voltou a receber hoje materiais de higiene e alimentação para os detentos. Já teve problema, os agentes encontraram drogas escondidas em ovos, mas não são ovos de páscoa não, são ovos de galinha mesmo. Uma pessoa acabou detida e foi levada à delegacia. As visitas e o banho de sol continuam suspensos. A polícia prendeu um casal acusado de estelionato na Zona Oeste da capital e ainda encontrou drogas, granadas e uma metralhadora. O casal clonava cartões para aplicar golpes. Nelson Fernando Silva Costa, de 28 anos, e Márcia Mendes da Silva, de 20, foram presos depois de uma investigação que durou seis meses. Eles são acusados de envolvimento em diversos golpes de estelionato, que até o momento somam mais de um milhão de reais. Eles foram presos na casa onde moravam, em um condomínio de luxo, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Durante as investigações percebemos realmente que a vida que eles levavam não condizia com a realidade do casal, tendo em vista que eles não trabalhavam. De acordo com a polícia, Nelson aplicou um golpe de mais de 500 mil reais em uma loja de eletroeletrônicos. O casal utilizava cartões clonados para fazer compras em comércios de Manaus e de outros estados. Essas investigações da DRF deram início após um estelionato praticado num grande estabelecimento comercial da capital, em torno de 515 mil reais. Logo em seguida, os suspeitos viajaram para Fortaleza, onde gastaram 14 mil reais, comprando de uma empresa de turismo. E a partir daí, durante as investigações, foi constatado que o Nelson, ele entrava em contato com um indivíduo ainda não identificado do Rio de Janeiro, onde conseguiam esses cartões de crédito. Os dois foram indiciados por estelionato e serão encaminhados para o sistema prisional da cidade. Bruno Queiroz Ribeiro, de 25 anos, e Enderson Fonseca de Brito, de 27, o Buiú, foram presos no Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, com drogas e armamento pesado. As prisões aconteceram depois de denúncias. A dupla estava com várias armas e fornecia para outros criminosos. Estavam também de posse de uma metralhadora automática calibre 9 milímetros. Inclusive, a empresa já faliu, não é mais fabricada. O exército entendeu que ela não tinha segurança e ela não é mais fabricada essa arma. Com a dupla, foram apreendidas duas espingardas calibre 12, uma metralhadora automática de 9 milímetros, quatro granadas, além de uma quantidade de skank ainda não divulgada. Enderson tinha dois mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Os dois foram autuados por tráfico de drogas. E uma marcha marcou o Dia do Índio aqui na capital. Cerca de mil indígenas foram até a Assembleia Legislativa, onde receberam homenagens, mas também fizeram cobranças. Para eles, ser índio é ter orgulho da identidade. E cada vez mais fazem de tudo para não deixar morrer a cultura indígena. Isso é muito importante para nós, por causa de nós que estamos na reserva da natureza, na reserva da nossa floresta. Segundo o IBGE, no Amazonas vivem mais de 183 mil índios. Só aqui na capital moram 15 mil. E hoje eles foram às ruas da cidade para mostrar a importância do dia 19 de abril. Cerca de mil indígenas de 26 povos vieram aqui para a Assembleia Legislativa do Amazonas para receberem uma homenagem ao Dia do Índio. Mas apesar de ser uma data comemorativa, eles também vieram para reivindicar sobre os principais problemas que ainda enfrentam nos dias de hoje em suas tribos. Não existe saúde, não existe educação, não existe a demarcação dos nossos territórios, das nossas terras, porque as nossas terras que estavam aqui para ser demarcadas foi tudo suspenso. Uma das principais questões discutidas foi a educação indígena. Educação é fundamental, mas para ter educação é importante a segurança territorial, onde as crianças possam nascer, crescer, serem educados e construir a sua perspectiva de vida. Para eles as dificuldades ainda são muitas, mas não deixam de confiar em dias melhores. Daqui a pouco o canoa afunda e quatro pessoas morrem em Itacoatiara. Você vai ver também que trabalhadores podem perder abono salarial porque desconhecem o benefício. A gente volta já.